Música Oi Maris, tudo bem? Olha só o que acabou de chegar do correio pra mim Gente, que coisa mais gostosa Mimo de seguidora Hoje o correio bateu na minha porta duas vezes Uma vez de manhã Que foi pra trazer comprinhas da China Lá do AliExpress, Biju Eu vou mostrar pra vocês um outro vídeo Quando chegar tudo Eu faço um punhado e mostro tudo de uma vez Fica mais fácil E hoje eu vim gravar só dessa coisinha Que chegou, gente, foi surpresa Eu não sabia que tinha coisa vindo pra mim Foi lá do Ateliê Flores e Fitas É bem pesadinho, gente Eu tô bem curiosa Eu vim gravar bem rápido Porque Eu Estou muito ansiosa, né? E no meio de uma paralisia facial Por causa de ansiedade Então eu não posso passar muita ansiedade Então vamos gravar logo Vamos mostrar logo Eu vou ver junto com vocês Tem que abrir com cuidado Porque já deu pra ver que é Gente do céu Olha pra isso Olha que coisa mais linda Que eu acabei de ganhar Vocês tem noção disso? Tô boba Lindo, gente Lindo Tô apaixonada E eu tô bem querendo Mamãe, para de fazer barulho Para Depois que a mamãe gravar Você tá Tô bem querendo um negocinho desse Pra Gente, tá cheio de coisa aqui dentro Eu tô bem querendo um negocinho desse Pra colocar minhas Minhas bijuterias Novas Que eu estou comprando no AliExpress E pra E pra Colocar Minhas Minhas Maquiagens Ai, gente Tá cheio o negócio aqui Olha aqui Olha isso Hum, tem Um cheiro saindo daqui de dentro Ai, ai É lá da Elisângela Lá do Ateliê Flores e Fitas Depois eu vou ler Ler Tem alguma coisinha dura aqui Depois eu vou deixar por último Vou deixar aqui Vamos ver O que que tem aqui dentro, gente Tá cheio de coisa Um lencinho Olha É um lencinho, né Serve pra colocar no cabelo Serve pra colocar no pescoço Ai Outro lencinho Ai, gente Que fofo Esse aqui é azulzinho Olha E provavelmente Foi ela mesmo que fez Mais um lencinho Outro lencinho rosa Pra dançar Caminho das Índias É igual aquele meu, né Mais um lencinho Ai, gente Deixa eu tirar Porque eu tô morrendo de calor Gente Tá com um cheiro aqui Ai Tem mais coisa Ai, gente Que fofo Vocês vão me matar ainda Do coração, gente Deixa eu abrir Ai Meu Deus Ai, gente Vocês me matam Com esse carinho De vocês Olha isso Olha Isso Salã E se matar Sou eu Ai, gente Que fofo Que amor Não Só de pensar Que uma pessoa parou Pra fazer isso aqui Pra mim Sabe Então, assim Isso aqui não tem preço Gente Sério Gente Eu queria que vocês Sentissem o perfume Que tá saindo Dessa caixa Tem mais coisa Isso aqui é um Ai Tem mais coisa Aqui também Meu Deus Do céu Gente Ai Eu vou chorar Gente Do céu Que riqueza Olha o cabelo Gente Olha isso Tá dando pra ver Davi direitinho Ai Gente Gente Olha Olha isso Olha Olha o cabelo Olha a roupa Olha a mãozinha Meu Deus do céu Gente Que coisa mais fofa Do mundo Olha que eu ganhei Cheiroso Ainda Vai lá Vai lá pro meu quarto Meu Jesus Tem mais coisa Esse dá pra mim Né Ai Não senhor É da mamãe Vou dar nada pra vocês Ai Gente Que coisa mais de fofo Esse aqui é um menininho Olha Gente Isso Daniel Tá acordando Olha Gente Isso Olha Isso Gente Eu tô chocada Tô chocada Olha Meu Deus Gente Não tem como agradecer Um carinho desse Não tem Não tem como agradecer Sabe Dizer obrigado É muito pouco Tudo muito cheiroso Tem ainda aqui Uma película de unha Ó Ai Meu Deus E o que que é isso Que tem aqui Um abacaxi Gente É um abacaxi De verdade Um chaveiro Ui Caiu É de verdade É de verdade Gente É um abacaxi Que ela me mandou Depois eu perguntar Pra ela Se tem algum significado Especial Se é pra plantar Não sei É um abacaxi De verdade Um abacaxizinho Não é artesanato Não Não é de mentira Não Se for de mentira É muito bem feito Depois eu vou Perguntar pra ela Esse abacaxi Cadê agora A cartinha Cadê gente Através da caixa Viu gente Que riqueza Que riqueza Cadê a menina Através da caixa Tem um gelopinho Tá aqui De Elisângela Pra Madá Pra Fala Me Madá E aqui dentro Tem Um pendrive Um pendrive Gente Olha Que a pessoa Adivinha Tudo que eu tô Precisando Da minha vida Nesse momento Gente Do céu Gente Eu tô boba Sinceramente Eu não sei o que falar Não tem cartinha Elisângela Só faltou a cartinha Ora Meu Deus Gente Olha Sério Não Vamos Parar com esse vídeo Tô chocada Tô Eu tô Numa fase De desentortamento De cara E eu não posso Ficar passando Muitas emoções Assim Gente Eu não tenho o que dizer Muito bom Poder compartilhar Isso com vocês Pra vocês verem Que isso aqui É de verdade Sabe Que tudo vale Muito a pena E eu tô Apaixonada Pelos meus presentes Tá bom Muito obrigada Por vocês Participarem Desse momento Comigo Beijo 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 Tchau Tchau Vou guardar Tudinho Agora Arrumar um lugarzinho Especial Pra cada coisinha E Rosângela Meu amor Obrigada 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 Do fundo do meu coração Tenho palavras pra dizer Tá bom Beijo 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 Tchau Tchau Eu estou mandando Tem um abacaxizinho É uma muda Você pode plantar É bem bonitinho Até parece Até parece Que não é de verdade Porém É uma plantinha Você enterra O abacaxizinho Fica só A parte de cima Por cima Ele não precisa De cuidado nenhum E é uma planta Pra nós Que corre muito Que não tem tempo De cuidar de planta Eu gosto muito De planta E espero que você goste Também É um pedacinho Da minha casa Pra você É uma muda Daqui de casa Pra você É bem resistente Então até chegar Aí não vai ter perigo Tem alguns lenços Também Que Sei que você Vai achar utilidade Pra eles E Acho que o restante Eu vou deixar Pra você ver Na hora Certo É Então assim Eu queria desejar Pra você Muitas felicidades Espero que Goste Fiz tudo Com muito carinho Pra você Fica aí A cara de lua Pra você Conhecer um pouquinho De mim Espero Não frustrar Muitas expectativas E é isso Tô mandando um pouquinho De mim Pra você Já que eu Convivo tanto Com seus vídeos E não liga Peço Que me importe Muito Pelo estado Da criatura Tá meia Desleixada Mas é porque Estou com alergia Não quis passar Maquiagem Pra não irritar mais Já tá muito Irritada A minha pele Certo Então É isso Adoro você Adoro seus vídeos Felicidade Pra você Pra sua família Que Deus ilumine Sempre o seu lar A sua família Seus entes Queridos Sejam eles Quem forem E onde estiverem Que Deus ilumine Sempre vocês Desejo Muita prosperidade E o Muita Muita amor E o resto Vem Deus encaminha Sempre pra gente Então Um grande abraço Fica com Deus E até logo Não vou dar um adeus Vou dar um até logo Tchau, tchau